Oi meus amigos, tudo bom? Como é que vocês estão? Esse é um dos vídeos mais importantes que eu tenho para falar para vocês, que é o vídeo de ajuste de cilindro e a respeito de detalhes do cilindro da caçadora. Primeiramente, por que foi escolhido o tubo de aço carbono? O tubo de aço carbono foi escolhido porque ele tem certificado, ou seja, existe um certificado que garante a estrutura desse cilindro. Então tem um engenheiro responsável por isso, que assinou que realmente esse cilindro aguenta a pressão que vai ser utilizado na carabina. Então, isso já é uma grande, grande, grande evolução. O cilindro de aço carbono, ele tem a vantagem de ser elástico, ou seja, ele não explode, ele dilata, ele até abre, mas ele não explode. Então, por mais que você ceda a pressão do cilindro, ele tem pontos que ele vai dilatar e vai vazar o ar. Quais são esses pontos? São aqui na ponta e nessa outra ponta aqui. São as paredes mais finas. Então, o cilindro ele é grosso, porém nas pontas ele é mais fino, aonde dá a junção aqui com o o-ring. Então, se você, por exemplo, chegar a 400 bar nesse cilindro, ele vai abrir essa parte que é mais fina e vai escapar esse ar aonde está o o-ring. Então, em momento nenhum, esse cilindro vai afetar a segurança de vocês. Mas o que interessa aqui é falar para vocês como manusear esse cilindro. Existem várias maneiras de você utilizar esse cilindro ou você abrir esse cilindro. Mas você não precisa de nenhuma chave, tá? Você só vai fazer esses ajustes com a mão. Tanto é que eu vou apertar aqui com a mão e vou soltar com a mão. É necessário que a cada seis meses, um ano, dependendo da quantidade que você usa, fazer uma limpeza nesse cilindro. Você precisa fazer a limpeza nesse cilindro. É necessário fazer a limpeza nesse cilindro. E a cada cinco anos, ou você faz um teste no cilindro ou você troca o tubo. O tubo. Não estou falando da válvula. Estou falando do tubo para um tubo novo. Porque o certificado só vale por cinco anos. Ah, mas é só a caçadora. Não, meus amigos. Todas as caramenas, todos os cilindros pneumáticos exigem esse teste ou essa troca, tá? É a vantagem que é barato. Não é caro. É mais fácil você comprar um tubo novo do que você fazer o teste. O teste custa R$100,00. Um tubo novo custa R$120,00. Melhor colocar um tubo novo, né? Concorda comigo? Mas vamos lá. Vamos falar aqui a respeito, então, da válvula. Essa aqui é a válvula de enchimento, tá? Não vou nem abrir ela porque não há necessidade. Só vou explicar algumas coisinhas aqui para vocês. Ó. Essa aqui é a tampa que protege. O manômetro, tá? O manômetro é fabricação chinesa. E, como todo produto chinês, mais cedo ou mais tarde ele vai dar um problema. A vantagem é que é super barato esse manômetro. A gente tem em estoque. Então, se ele estragar, parar de marcar, explodir, qualquer coisa parecida, basta entrar em contato com a gente que a gente substitui o manômetro para você. São todos que acontecem isso? Não. Tem carabinas que já vai fazer 4 ou 5 anos que a gente vendeu e nunca teve problema. Mas, se apresentar problema, é muito fácil trocar. Você vai precisar não achar 24 milímetros, solta-se, tira o manômetro e coloca outro. Acabou. Não tem segredo nenhum. Aqui é onde você coloca o bico de encher ou o fio probe da carabina para encher. Existe uma válvula unidirecional aqui, uma válvula que só deixa entrar. Tem um parafusinho aqui dentro, tem um o-ring. Esse o-ring deixa o ar entrar para carabina para o cilindro. Deixa o ar entrar para o cilindro. E a hora que você tira o fio probe, o ar tenta sair e o o-ring vai bloquear a saída, ou seja, não vai deixar o ar sair de dentro do cilindro. Isso aqui é uma válvula unidirecional, ou seja, só entra o ar e não deixa sair. Esse o-ring é feito de borrachinha também. É uma borrachinha. E é uma borrachinha mole. Por que usa-se essa borrachinha mole? Por caso você for usar uma bomba manual, você consegue encher o cilindro com mais facilidade. Você enche o cilindro com mais facilidade. Você não tem aquela restrição. Poderia você usar uma borrachinha mais dura? Poderia. Mas se você usa bomba manual, o seu sacrifício para encher seria maior. Ou seja, quanto mais dura essa borracha, mais difícil para encher com a bomba manual. Então o que acontece? Se você vai utilizar o cilindro escuba, você tem que abrir o cilindro escuba bem devagarzinho, assim, bem devagarzinho, para não dar tranco nessa borrachinha. Porque se você der tranco nessa borrachinha, a borrachinha sai do lugar e vai vazar todo o ar do cilindro. Então quando você fala assim, ó, eu fui encher com o cilindro escuba e agora está vazando todo o ar com esse furo aqui, esse furo grande que é o fio probe, com certeza essa borrachinha pulou. Pulou essa borrachinha, você vai ter que abrir o cilindro, você vai ter que desrosquear aqui, tá? Você vai ter que desrosquear, pegar uma chave, se eu não me engano, 13 ou 14, abrir e colocar a borrachinha no lugar. Tem que fazer isso. Porque o cilindro foi projetado para utilizar bomba manual que é a mais barata, é a mais fácil. Vai usar sem descuba? Cuidado na hora de encher. Não abra de uma vez. Porque se você abrir de uma vez, pula a borrachinha. Tem que abrir e colocar no lugar, tá? Então, isso aqui é a válvula unidirecional de enchimento. Isso aqui é a válvula de enchimento. Essa daqui é a válvula disparadora. A válvula disparadora vai colocar a subricha aqui, né? E vai abrir. Mas vamos tirar aqui. Hoje essa válvula disparadora é feita em inox e é blindada. Você não consegue ter acesso a ela pela frente, como as antigas. Hoje você precisa abrir o cilindro, ou seja, tem que esvaziar ele e abrir. Existe essa porca aqui, ou esse retentor de mola. Esse retentor de mola é feito em alumínio e tem um furo de 6 milímetros. Você quer aumentar a potência da sua arma? Abre esse furo para 7 milímetros ou 8 milímetros, tá? Cuidado para abrir, porque se abrir demais não segura a molinha. Mas se você abrir, você vai ter mais potência na sua arma, mais energia na sua arma. Qual o problema de você fazer isso? Você vai dar pouquíssimos tiros, porém pouquíssimos tiros extremamente fortes. A partir do momento que você faz essa modificação, você abre essa retentor de mola aqui, ou essa porca da mola, essa bucha na mola, você perde a nossa garantia, tá? Então abriu. Tanto é que nós não vendemos nem separado isso. Justamente porque se você abrir, a gente vai saber que você abriu e perdeu a garantia do sistema aqui, ok? Uma coisa que você tem que tomar cuidado, você não pode apertar demais. Você não pode apertar demais essa mola, porque se você apertar demais, é arriscado você empenar o percursor. Então você tem que deixar uma medida correta, nem muito apertado, nem muito solto. Porém, se você quiser render mais tiros, você aperta um pouquinho mais, ele vai render mais tiros, porque o percursor vai ficar menos tempo aberto. Então com isso vai sair menos ar, vai diminuir a quantidade de gasto de tiros, vai render mais tiros. Se você deixar ele bem frouxo, ele vai aumentar a energia da carabina, vai aumentar a potência da carabina, vai aumentar a velocidade da carabina, porém vai dar menos tiros, tá? Isso é normal, tem um limite, mas é normal. O que eu aconselho é o seguinte, é você deixar em uma posição que você consiga abrir com o dedão. Você está abrindo com o dedão aqui, ó, essa é a posição ideal para essa válvula, tá? Então você, se apertar demais, ó, vou mostrar aqui uma coisa para vocês. Apertou demais? Olha, eu não consigo abrir com o dedão. Ficou muito duro para mim abrir com o dedão. Então eu solto o suficiente para me abrir com o dedão. Ó, já está abrindo com o dedão fácil. Vou abrir mais um pouquinho. Ó, agora ficou o ideal aqui, essa mola e esse percursor. Porém, existe uma maneira também de você melhorar o desempenho dessa válvula. É muito simples e muito fácil. Só que você vai precisar de ferramentas que eu vou mostrar aqui para vocês agora. A primeira ferramenta é uma chave de 8 milímetros de boca, para você poder retirar o percursor. Você vai colocar aqui embaixo, assim, e você retirou o percursor. Aqui está o percursor retirado. Você tem um percursor de 6 milímetros de altíssimo fluxo. E a gente vai fazer um polimento interno e externo desse percursor aqui para melhorar o rendimento dele. Ok? Você vai precisar agora de uma lixa fina, 1.200 e uma furadeira. Está aqui a furadeira. Você não pode apertar demais, senão você danifica o percursor. Você vai colocar o percursor aqui. Ó. Não usa chave para você apertar aqui. Aperta só com a mão. Ó. Ok? Está vendo? Está aqui. Porque você vai fazer um polimento. Você não vai fazer um lixamento. Essa lixa é uma lixa 1.200. Você coloca aqui. Ó. Assim. Ó. Ó. Está vendo? Ó. Ó. Vamos polir mais um pouquinho. Ó. Olha que a sua mão começar a esquentar os dedos, já está polido, tá? Olha só, está bem polidinho. Agora, vamos soltar aqui. Vocês viram que eu não usei chave, não usei nada. Porque se você apertar com a chave, você empena ele. Você estraga o seu precursor. E você só vai polir essa parte aqui. Essa parte interna, porque essa parte tem que correr aqui, bem lisinha. Ela tem que correr bem lisinha ali. Porém, você também pode polir internamente. Para ficar mais fácil do ar sair. Como você faz esse polimento? No caso, eu tenho um pedaço de broca de 5,5 milímetros. O que eu vou fazer? Agora, eu vou usar a chave. Eu pego um pedaço de broca de 5,5 milímetros. Pego a mesma lixa que eu usei para polir por dentro. Enrolo nessa broca. Enrolei na broca. E agora, eu vou colocar aqui. Então, a broca está ali. Enrolei uma lixa e verifiquei se ela está jando do lado certo. Olha, eu vou colocar aqui dentro. Era bom se a furadeira lhe dasse menos, né? Mais devagar. Bom, agora já entrou beleza. Vamos segurar aqui, ó. Tem que ficar bem lisinho. Ó, ficou bem polidinho. Tanto aqui por fora, quanto por dentro. Falei polido. Não falei lixado. Polido. Guarde essa palavra na sua cabeça. Polido. Agora, gente. Vem outra coisa que é muito interessante. Você vai lá no óleo de silicone ou na graxa, né? Mas eu vou usar óleo de silicone aqui. Ó. Passa aqui. Ó. Passou o óleo de silicone. Você volta ela para o local. Ó. Ó. Ela abre facinho agora. Agora ela abre facinho, 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 facinho. Quase eu não estou fazendo força com o dedão. Ok? Está na posição que eu quero aqui. Está tudo certinho. Um detalhe que eu gostaria de falar para vocês. Vocês podem passar óleo de silicone aqui, ó. Tá? Por que óleo de silicone aqui? Na próxima vez que vocês forem abrir, é mais fácil. Tá? Então, passa-se óleo de silicone aqui. Pode passar até na borrachinha, ó. Não tem problema. Ó. Gente, eu fechei com a mão. Com a mão. Não precisou de mais nada. Válvula de enchimento, a mesma coisa. Passa um pouquinho de óleo de silicone aqui. Passa na borrachinha. Olha só. Não tem lado, tá? Todos os dados são lados. Ó. Com a mão, ó. Essa aqui eu vou ter que dar uma apertadinha aqui. Coloca uma chavezinha, ó. Com a mão. Vocês viram que eu não usei nenhum tipo de chave, quase. É muito simples da manutenção do cilindro. É muito fácil. E tem que limpar a cada seis meses ou um ano, dependendo da quantidade que você usa, tá? Colocar a tampinha aqui. E agora vamos encher. Como eu falei pra vocês, ó. Tá abrindo aqui com o dedão. Tá bem simples. E aqui tá zerado. E vamos encher. Muita gente fala assim, poxa vida, o cilindro da CO2 Brasil, o cilindro de alto fluxo da CO2 Brasil, ele dá pouco tiro. Tá. Tudo bem, dá pouco tiro. Tá. Porque são poucos tiros fortes. São muito fortes. E pra você que quer dar mais tiro, existe uma maneira muito barata, sem você precisar colocar válvula reguladora, sem você precisar colocar cilindro chinês. Chama-se um negócio, chama remote. O que é remote? É um cilindro que você acopla no seu cilindro e você praticamente triplica ou quadriplica, dependendo do tamanho do cilindro. Esse aqui é o meu, tá? Nunca falei nada disso pra vocês, porque isso é uma coisa minha, porque é muito caro o meu. Porém, existe um cilindro de alumínio na China, de quase um litro, ele é de 780 cc e você pode colocar a saída dele de 2.200 psi. Quando você coloca essa saída de 2.200 psi, você tem a máxima energia do cilindro, tá? O que que acontece? Ele já vem, você compra com o remote, que é essa mangueira, e você acopla essa mangueira aqui, coloca o cilindro na mochila ou no bolso, que é um cilindro pequeno, é bem menor que esse, é um cilindro mais ou menos, quase do tamanho do cilindro chinês. E você vai ter altíssimos tiros, porque você vai trabalhar uma pressão bem alta com esse cilindro aqui. Você vai ter tiros muito potentes, muito potentes, regulados, ou seja, você vai ter uma precisão tremenda com um investimento de aproximadamente 400 reais. Então, assim, quando alguém fala alguma coisa a respeito da gente, eles não sabem o tanto que a gente já pesquisou, o tanto que a gente já produziu, e o tanto que a gente pensa sim na facilidade para o cliente. É que muita gente acaba se tornando grosseiro com a gente, e a gente pega e, tipo assim, ó, fica na tuba, tá? Mas, vou mostrar aqui para vocês, esse aqui não é remote, mas dá para colocar. Mas vamos encher, porque isso aqui é importantíssimo. Isso aqui é um cinto de escuba, pequeno. E eu vou falar para vocês como que enche, vocês vão ver que tem que ser bem devagarzinho mesmo, tá? Vamos colocar aqui, ó. Colocou aqui. Ó, tem que ser devagar, vocês lembram que se não está vazio? Tem que ser devagarzinho para não, o o-ring lá não pular, tá? Vamos abrir bem devagarzinho, ó. Quase nem estou girando aqui o manômetro, a torneira, ó. Ó. Bem devagarzinho, quase não dá nem para escutar que está enchendo, ó. Vocês viram como demorou para me encher? Eu não dei tranco no cilindro. O cilindro está cheio. Fecha a torneira. Tira o ar da mangueira. Vamos ver se eu mostro aí para vocês, ó. Sem nenhum vazamento. Tá vendo? Uma coisa que eu vou dar uma dica para vocês também. Se vocês passarem da pressão de 250 bar, pode acontecer dois problemas. Primeiro problema, os tiros, você vai notar os tiros vão ficar fracos. E aí você vai atirando, 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 até chegar em uma potência mais ou menos 220, 200 de bar e vai começar a melhorar os tiros. Tranquilo. Vai ter problema nenhum. Algumas pessoas costumam colocar mais de 250 bar e colocar muita pressão no martelo, muita pressão na mola. A tendência é empenar o percursor. Ela vai abrir, sim. Ela abre, vai sair, vai dar um disparo muito forte, vai passar de 100 joules. Mas a tendência é empenar o percursor ou quebrar o percursor ou aquele selinho que tem atrás que é um policetal, tá? A tendência é estragar o percursor, policetal ou a própria mola. Então, não utilize pressão acima de 250 bar, que a tendência é você estragar seu percursor, a tendência é você estragar essas peças da válvula disparadora. Você perde a energia se você usar acima da pressão configurada, porque a gente sabe que vai estragar. Não consegue enganar a gente porque a gente não é novo nisso. A gente conhece armas de PCP do começo ao fim. Então, cuidado, porque além de você danificar a sua arma, você perde a garantia, tá bom? Espero que tenham gostado desse vídeo e o próximo vídeo vai ser vídeo de ajuste de gatilho. São vídeos longos, mas vale a pena você assistir. Muito obrigado, até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho